O que viria, pode bater de frente, os filhos teus, não foge a luta Em primeiro lugar Este é o desafiador Ele é o Lobo Peruano E não vem sozinho Ele que é campeão de duplas com fúria e vem o Cat Nosso mascote Que bacana, você vai vendo aí na imagem Agora a música dele Lobo Peruano chegando com o cinturão Ele que é metade dos campeões de duplas Meio campeão ali Junto com o fúria, completa-se o campeonato de duplas O cinturão de duplas da VW Uma imagem maravilhosa essa Olha aí você que está em casa acompanhando o nosso programa Aqui a VWF, a Brazilian Wrestling Federation E temos um lutador aqui da América do Sul O Peruano, olha ele aí Olha ele aí, o Lobo Peruano Pois é, Lobo Que tem o cinturão de lutas hoje Tem a oportunidade de quem sabe, que sabe Conseguir o cinturão brasileiro também Será? Será que ele vai conseguir? Aqui a gente vai receber o campeão Que vai dar pra gente a resposta E o seu adversário Ele é O campeão brasileiro da VWF Ele é O Sensacional S-s-s-s-sensacional Vitor Poer Aí está o nosso campeão brasileiro aqui na VWF Vitor Poer chegando na arena pra esse combate valido pelo Campeonato Brasileiro Ele que com esse cinturão não só conquistou o Brasil, mas até a Europa Foi um dos lutadores da VWF que participou dos shows da LBR lá de Londres Exatamente como um ex Daí, Vitor Poer, amigo do esporte, fique de olho Esse é um dos grandes nomes da Luta Liga Nacional da Atualidade Lá no Renatão Verdade, verdade Sou fã de carteirinha do Vitor Poer Como você fala, saiu aí pra fora do Brasil Eu diria mais que o Vitor Poer Foi gostar do seu trabalho lá Na Europa Foi na Inglaterra Ah não, já na Europa Ele esteve na Inglaterra E o mediador Francisco mostrando em detalhe pra você O cinturão brasileiro de luta livre da Brazilian Wrestling Federation Lobo peruano um dos poucos, Axel, que conseguiu vencer já Vitor Poer Exatamente, tem tudo pra ser a luta da noite E Débora, foi ele que pediu o zap, não fui eu Olha o que eu quero ver Eu gosto dos dois lutadores São dois grandes lutadores Eu não tenho nem torcida Eu não tenho nem torcida É, agora a galera grita em coro Uníssono, sensacional Vitor Poer é realmente um grande nome Da luta livre Você disse o sensacional? Sim Não, não Já medindo forças foi pro Chris Olha lá Já medindo forças ali agora, Marquinhos Olha lá Medindo forças Olha aí o lobo peruano Puxou bem Puxou bem no balão ali Puxou bem, chamou a atenção da galera aí Aí eu sou o cara Ele sabe que o sensacional não é brinquedo não O cara é o Colossus Olha isso Pois é, agora já pegou nos ombros ali pelo Vitor Poer Conseguiu boa reversão Sair bem ali o lobo peruano E você vai vendo agora a habilidade no chaveteio O campeão brasileiro tentando dominar o lobo Tentando se desvencilhar E vai pro pescoço do campeão Olha isso Olha essa queda Que isso Meu amigo do céu É o campeão e não é a toa E o robô tá passeando lá na galera Olha ele lá É, o Cat tá ali dando uma moral pro nosso público O nosso robô gigante Já viu com as luzes verdes Tá tirando até foto Olha lá Luz verde e vermelha É a bandeira de Portugal É a bandeira de Portugal Em homenagem ao nosso colega Axel Que tá aqui ó Você vê nas cores de Portugal É o maior, pai É o maior Vamos lá Vitor Poer e lobo peruano Vamos lá Chamou pra mini força lá Já foi com uma pica nas costelas ali ó É lixo Chamou pra mini força e já foi e deu aquele churro Mas é uma parada dura Só porque dois grandes lutadores Os dois, os dois Olha lá Sente com a cabeça ali ó Pois é Sentiu a nuca ali o lobo peruano, Marcão Sentiu ali no golpe do Vitor Poer E ali o Furi incentivando Cara, eu já vi o lobo peruano fazendo coisas loucas Loucas, loucas De fato De fato, isso é verdade Imprevisível O lobo mesmo Pra quem é de São Paulo Acompanha na virada cultural deste ano de 2022 O cara voou Voou de lado, sei lá 3, 4, 5 metros pra dentro do ringue Ele não era lobo Parecia uma águia É Eu nunca vi o lobo que voou Foi pra cima do Vitor Olha lá Passou por cima Só bateu em cima E pega agora num estrangulamento Olha lá Tem técnica Tem técnica ali ó Olha aí, mas olha o Vitor Olha lá Olha aí Saiu de um lado Caiu no outro Caiu engatado ali Olha lá Sai bem também com o Vitor Poer Veio pra vassourada da bruxa ali ó Olha lá Tentando todo mundo fechamento Rapaz, olha a habilidade dos caras hein Olha isso Olha o que faz ali o Vitor Uma luta técnica Só dois lutadores daquele time dos mocinhos né Se encarando Eu não acho muito legal Mas Não Aí é que tem que mostrar a sua habilidade Claro Olha lá Olha lá Escapou Escapou bem o Vitor Os lutadores se conhecem né Se estudaram já E você tá vendo aí Boa reversão agora do Vitor Poer Levanta do mesmo jeito O lobo peruano Um combate bem parelho hein Axel Tem sido uma luta muito franca Os dois se conhecem muito bem O lobo peruano já venceu o Vitor Poer Agora é uma questão de tentar fechar Porque o cinturão está em jogo É o prêmio maior Pois é, pois é, pois é A gente tá acompanhando aqui Amigo Bando Esportes Lobo peruano tentando o seu lugar ao sol A sua chance de ser campeão brasileiro Pela Brazilian Wrestling Federation Tá aí Vitor Poer foi pra cima na pesadas Passou por baixo ali o lobo peruano Que não perde tempo Tenta mandar pras cordas Faz boa reversão Vitor Poer Tá seguro ali no corner Vitor tomando distância Opa Quase pra fora Viu como é que era né É A habilidade saiu mais rápido Olha lá Agora é o outro sai pra fora Olha lá E vem o Vitor Olha o Vitor Vai na frente Ficar com o pé preso ali na corda Quase que cedeu mal ali Quase por pouco hein É Eu acho que isso tem Ele sentiu a pancada ali Porque ele caiu mal aqui em baixo Olha lá Deu aquela puxadinha no músculo né Renato Deu aquela puxada Aquela avisgada aí Agora ele toma outro pontapé aí E pega na cara dele ó Olha isso Oh Olha a habilidade desse peruano hein E essa menina que tava atrás do lobo Quase morreu e não soube Verdade Quase Tenta olhou pro lobo peruano e ficou Ah tá bom É É moça Você nasceu de novo Anote essa data Anote essa data Porque Quase que o lobo peruano te mata O lobo chegou lá e disse Ah O juiz abre a contagem Ele vai em cima do ringue E desce novamente mais A malandragem Entrou no ringue A contagem para Ele sai rapidamente Começa a contagem do zero de novo Sabe das regras Sabe usar ao seu favor O lobo peruano Olha lá Subiu agora de novo Vamos ver O Victor tá em baus lençóis Você tá mostrando ali Que ele tá cansado olha E você vai vendo aí ó A parada não é boa Ele não tá sendo fácil pra ele não Olha lá Agora ele veio atrás E pegou ele de surpresa ali olha E vem o lobo do mesmo jeito olha Olha lá Pagou com a mesma moeda Tá certo o lobo O lobo conhece Olha lá Olha isso É contemporâneo ali do Victor Boer E vem o Victor Tomando distância Uma Ah Ainda bem que ele se abaixou Se pega essa bordoada nele meu amigo Um Dois E não Quase 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 Os dois se conhecem muito bem Ainda tem dente Tá segurando Tá firme o dente aí o lobo Balançou um pouquinho Balançou um pouquinho Deu aquela balançada só pra ver se não tinha perdido o dente na picuda Aquele balanço legal É E agora olha Vem o lobo tentando de novo na linha de cintura Pegando ali pra cima do Victor Boer o campeão brasileiro que consegue fazer boa a reversão agora pra cima do peruano Deu um chega pra lá ali nas portas Atenção Olha isso E agora vem ali o lobo E o DDT Fez o DDT O DDT E ali o cara bate a cabeça né Marcão Foi de cabeça Mas não foi hora do jantar pra Pra Damien Pois é A matilha ainda está com fome Lobo Perono ainda não conseguiu vencer o campeão brasileiro É combate válido amigo Band Esportes Você acompanhando a BWF Campeonato Brasileiro de Luta Livre Evento principal desta nossa segunda semana Catmania Continui conosco Esse é o Catmania da BWF E vem Vitor Renatão Vai ali o Vitor ó tentando Passar por cima faz o backbreaker ali Axel meu amigo Escutem o público dizendo sensa-sa-sa-sacional Vem ali o lobo ó Pra cima De novo puxando Vem em volta na cintura Puxa pelas costas Será Será meus amigos Que lobo peruano vai se tornar campeão brasileiro Veja só Vai tentar Um Dois Saiu Saiu ali Quase que mordia o cinturão Por pouco hein Por muito pouco Quase Quase saiu com o cinturão Renato Dias É verdade Como eu disse no inicio olha São dois lutadores que eu torço pros dois E aqui eu fico indeciso Não sei nem pra quem torcer São dois grandes lutadores aqui da BWF Dois Os dois Certo O Vitor um pouquinho maior Que é o atual campeão brasileiro Mas o Peruano aí não é brinquedo não viu Sensacional Sensacional Aí a galera já tá gritando ali Sensacional 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 Canadian Destroyer Canadian Destroyer da terceira corda Que que é isso? Ele bateu a cabeça na caída É o Brasil É o Brasil Olha isso Pode terminar o combate aí agora Dois E não Como assim? Esse lobo peruano não desiste Marcos Como assim meu amigo? Não sei Ele não sabe Como que o lobo peruano tá vivo depois de uma dessas Olha só A palavra desistir não existe no dicionário dele Você tá vendo aí no detalhe? Olha isso aí Olha isso É o Canadian Destroyer O golpe Aplicado pelo Vitor Boer Só que da terceira corda É Da terceira corda Dois Uh Passou no vazio ali Vitor Boer Vem o lobo peruano Já é puxado Super chute Olha o ponta pé na cara dele De novo Agora vai começando a perder o rumo de casa O lobo peruano Erguido no power move pelo Vitor Boer Uh E daí? Escapa daí ou não? Quase Quase Conseguiu escapar Olha com aquele chute pode Pode tirar o lugar do Tubarão No nosso time de quarta-feira Pois é Pois é realmente E aí você vai vendo o mediador Francesco na imagem A cara Do lobo peruano Vem quietinho Ajuda ele Incrédulo Com o nível do combate que ele tá tendo aqui ó Chamando O seu parceiro de do Brasil E o FURIA O FURIA tá aqui ó O FURIA tá aí tentando O FURIA tá aí tentando Dar um incentivo Ai Não Não é possível Acabou Não Só vê se ele não passa Se ele não aguenta Acabou Pode recolher As câmeras E quanto foi esse giro aí Não Pé na corda 360 Pé na corda Pézinho na corda ali ó Você tá vendo na imagem o pé direito do lobo peruano em cima da corda Ainda não pode haver contagem quando o lutador tá encostado nas cordas Não pode Olha a cara dele Olha a cara dele pessoal O chute ali certeiro pra cima do lobo peruano caiu praticamente Olha isso Virou o cara no ar O cara é bem parecido Aí os cara me perguntam na rua Senhor Renato isso dói Não Imagina Imagina Não mas essa dói não Essa doeu hein Esse igual pra baixo doeu O Vitor Moeira ainda quer ser papai Não sei se vai conseguir agora Olha isso Um Dois Saiu Saiu de novo Olha que combate tá sem acreditar Inacreditável É dois O Francisco não sabe contar até três Até o robô tá querendo entrar lá bicho Olha lá Ele tá acompanhando ali ó Ele tem uma música qualquer na cabeça dele que eu não sei qual é mas tamo junto Tipo a bailarina do Faustão né Nossos colegas da Band também É nóis É nóis Olha isso a chave que ele fez de braço Meu amigo Fez uma alavanca ali com o joelho no braço dele hein Ele vai arrancar esse braço direito Olha lá Do lobo peruano Outra vez veio com uma ajoelhada agora no braço de novo Ali na altura do pulso Renato Pra tentar desmontar tudo que é junto Mano esses caras são de ferro não é possível Olha só o que ele tá fazendo ó Olha lá Olha a alavanca que ele faz Olha Qual é a música Olha isso Eu vou descarregar aqui Olha isso Você é amigo que tá em casa Olha isso Como é que pode isso Olha a mão de vaca que ele faz ali agora Olha o que ele vai fazer Olha lá É louco É lógico Olha só É muita coisa Eu não sei como tá se aguentando vivo no combate Olha lá de novo no mesmo braço É ele quer realmente tirar o braço do lobo peruano E depois como faz Um lobo de três patas né É verdade Vai virar um lobo de três patas ali ó Ele tenta sair dali mas não dá mano É a hora do Vitor finalizar esse combate Ele não aguenta mais não Pois é E tá usando das cordas ali o Vitor Olha lá O campeão dentro do limite de cinco segundos E ele elegantemente solta né Não repara como Nas cordas ele solta Não ele tá sentindo o peso da responsabilidade e tá ok Dentro do limite das regras É permitido tudo né Vamos lá Tá os cascos esse cara Olha lá Pois é Vem o Vitor de novo agora Vai pegar quem sabe na roda gigante De novo não Olha isso Pendurou a roupa Pendurou a roupa no varal meu amigo O que que vai fazer ali Na joelhada Não 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 Onde ele vai Ele vai subindo ali na terceira corda O campeão brasileiro Tem que sair daí lobo Escapou Ele escutou você Ainda bem Ele me escutou Tem que sair daí Ele subindo ali ó Nossa Olha essa Na corda lobo peruano Ih agora ele foi buscar aquele uivo Será Será O lobo bicho Não conseguiu levantar ali Sentiu o braço Ele ia Tá doendo É claro Ele queria subir no tranco ali Atenção Atenção Não Pegou em pleno ar É agora Ele não escapa dali não Não tem jeito não A prisão de braço desiste ou não Atenção Um dois E não A usar o ímpeto A seu favor Ah não É fez a alavanca ali Fez o giro Encostou os ombros do Vitor Boira no tablado Teve que largar a chave O Vitor Boira campeão brasileiro Ele vai de novo Pega pelas pernas agora pelo lobo Faz o giro por cima Vai tentar fechar Já passou tudo As coisas não tão fáceis E agora foi no braço de novo Vitor E agora Será que desiste Será que permanece no tabate ali Lobo peruano Você vai vendo preso pelo braço direito ali Numa situação terrível Ele que já conseguiu outrora vencer Vitor Boira Hoje sofre pra isso Vai nocautear ele Olha isso Não sente Não sente nada já Acabou Apagou Não dá mais não Apagou Apagou Separa juiz E acordou Agora na marra Acabou Acabou Desistiu Termina o combate E o vencedor por desistência O sensacional Vitor Vitor Coer Ainda E quando todos pensávamos que esse show Que esse Catmania estava indo Numa beleza Vem o Albert É uma figura exótica É uma figura domínico Exótica Pitoresca Aqui nos ringues da Brasília Wrestling Federation Albert Muito do cangaço Júnior na época que estava lutando aí Deu muito trabalho pro Nob Deu muito trabalho pra todos os seus aniversários Ele não é brincadeira não Vitor 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 Hpool Aí está a Big Boy chegando pra enfrentar Albert O mito do cangaço AmigoBatsport, seja bem vindo ao mundo da Luta livre nacional Vamos agora ao combate um contra um Você acompanhando o melhor do Teleguete, a Luta livre brasileira na sua TV Vamos lá pra cima do Riga, é uma outra luta que promete muito, promete ser muito bacana, que são dois grandes lutadores, eu conheço os dois, o fortíssimo Big Boy, e Zareno Neto de Lumpião, Albert o mito do cangaço Tempo, está valendo vamos lá está valendo, está valendo, está valendo o segundo combate dessa noite você está acompanhando aí, de preto e amarelo o Big Boy nessa vestimenta, nessa indumentária curiosa, no estilo nordestino e xingando, aí é o Albert ele vem com aquela dancinha dele manjada o bicho vai pegar, né acho que o bicho vai pegar, meu amigo aqui mas já está mostrando também que não é só na luta livre que manja ali o Albert é mostrando seus dotes ela está estudando isso ali para entrar em crise, ela passou no vazio o Big Boy, olha o Albert ele vai tirando aquele baratinho dele você, meu amiguinho ele está acostumado a tirar o barato com a cara dos seus aniversários olha lá sorridente, olha aí o Inclose para você, para todo o Brasil e que saia o mundo vamos lá, Big Boy não dá moleza não vai para cima dele estou esperto ali, olha lá olha aí, saiu-se bem saiu-se bem Albert vai para aquela chave da linha de cintura tenta sair dali saiu bem saiu bem o Big Boy mas o Albert está ligeiro, hein olha isso conseguiu, deu mais olha isso deu linha na pílula a hora que a coisa ficou feia ele deu linha ele saiu mais do que rapidamente ali você vê o Albert vendo que o Big Boy conhece bem do chaveteiro conhece bem de esquiva sabe conduzir muito bem em combate são lutadores que se conhecem e ele não esperou não já foi buscar ali do lado de fora olha isso ele jogou o cara de encontro ao Mastro o que que é isso? na luta de músculo contra o Mastro olha lá agora ele jogou ele com a cabeça na quina do ringue ô louco, meu amigo já foi o Albert batendo pesado ali de mão fechada dando uma retada nas costas você já vê o cara está todo marcado já, hein Marcos o combate mal começou, Renato não começou já está todo marcado ali o Big Boy as marcadas fortíssimas que ele dá chute olha esses pontapé nas costas aí vai machucando olha lá bate de mão fechada bate na linha de cintura bate no dois olha aí uma saraivada de golpes, bicho pois é ele não para nem para respirar, meu amigo e vai contra as cordas nas cordas outra ele está mordendo ele está mordendo ele está mordendo que isso? marcada uma falta para Albert aí sim o juiz está certo ele estava com fome, né? está certo ele mandando beijinho para a galera é cara de pau esse Albert, hein? lembrando para você amigo Batsport quando o lutador está nas cordas o seu adversário não pode atacá-lo pelo menos é o que diz a regra o mediador tem que abrir contagem de 5 segundos mas ninguém respeita aqui, viu? ninguém está respeitando isso olha lá close line olha o close line é o braço forte está certo é o braço forte se deu mal aí braço forte mão amiga está aí o Albert mostrando que também manja também manja de força e pisou agora pisou no dedo dele pisou no dedo dele ali machuca aí já também já é demais ele puxa vai puxando está tentando tramar alguma coisa ali na lateral olha lá olha a facada que ele deu sentiu essa ali o Big Boy e ele vai sumindo chama a atenção da galera o Albert o que ele quer fazer? não isso aí se deu mal agora o Big Boy saiu na hora certa vai o braço forte olha lá bateu ali no mastro ali machuca sentiu ali olha o Big Boy a destranza do Big Boy estou muito preocupado com esses pulos que esses caras estão andando agora ele chamou a galera para o lado dele e vai cuidar mal foi ali o Big Boy trazendo o Albert para dentro do ring que está desnorteado perdeu o rumo de casa e vai sendo pego pelo braço direito agora agarrado pelo braço direito ele vai torcendo olha o Big Boy ele tenta buscar as cordas ele quer as cordas para sair dessa não tem saída não meu irmão não deixa ele perto das cordas não Big Boy ele vai subindo agora com o braço dele preso o que ele vai fazer? ele está caminhando nas cordas e ali ele vira aquela pancada nas costas dele meu amigo essa é para desmanchar ali o Albert o mito do cagaço que vai sendo levantado de novo pelo Big Boy que vem ali quase no centro do tablado para meter o slam esse é outra queda duríssima você meu amiguinho em casa isso é catmina o cara de costas do tablado pois é olha a situação do tablado a utilizar as cordas para se projetar para cima de Albert agora com o elbow drop olha a cotovelada olha a cotovelada que ele vem olha uma, duas, três e vai para a cotovelada e agora ele vem naquela cabeçada olha pegou entre o braço e a barriga dele ali o juiz rapidamente abre a vantagem porque ele quer finalizar todo mundo aqui quer ganhar a luta logo de cara né Marcos não quanto mais rápido melhor mas as vezes a pressa é inimiga da perfeição tem que continuar mantendo um bom ritmo ali o Big Boy minando tentando minar as forças do Albert é verdade olha aí tá cansado já o Albert olha lá o Big Boy é braço forte olha o braço dele ele tem aquele braço forte por isso que ele é chamado aquele braço forte olha e o outro é o fraco é o outro é o fraco aquele braço direto dele não é brincadeira olha isso que ele fez você viu meu amigo em casa ele jogou ele de cabeça na loma ali foi uma queda duríssima não sei se o Big Boy levanta não eu acho que a situação vai começando lentamente a ficar favorável pro Albert é ver se o Albert consegue manter ele não tá dando brecha já foi ali pro soco toma distância o que estará tramando o mito do cangaço ele quer câmera não 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 nós pedimos desculpas aos senhores espectadores pelas imagens horríveis que acabamos de transmitir é nossa responsabilidade já foi boa horrível é um amigo band esporte desculpe mas ele gosta de protagonismo ele gosta de aparecer ele gosta de causar isso olha ele deve ter uma autoestima invejável eu vi uma vez ele entrando numa balada todo mundo saiu depois disso todo mundo saiu você vê a balada VIP ficou só ele lá dentro olha lá lá vai ele de novo olha subiu no anão até que ele fez o golpe muito bom agora olha sentiu ali o Big Boy dá na mão a palmatória certo na parte ali dá tapinhas na cabeça vai irritando o seu oponente até vir no tapinha não dói olha lá tapinha na cara ele vai batendo isso é pra desprezar pra acabar com o adversário e o cara vai ficar nervoso na hora que o cara pegar ele ele vai vir olha lá vem aí de novo o Albert olha lá tentando vai se desvencilhando na cotovelada o Big Boy não saiu bem no Albert vai de novo não se sente bem no Stunner aí aí essa é outra queda igual a Pitura olha lá vai pra cima dele olha a final olha o final quase 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 por muito pouco por muito muito pouco cobra mais rapidez do mediador ali o Albert mas é o mediador que decide fez a cantagem ali antes dos 3 segundos ergueu o braço pra se permanecer ali pra ficar vivo no combate o Big Boy ele não sabe o que tem que fazer agora não tem a mínima ideia do que tem que fazer pra derrotar o Big Boy é difícil o Big Boy é forte não 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 santo aí não não que isso daqui a pouco eu vou ter que cantar a musiquinha pra ele piripiri 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 é que é o único jeito bicho pois é tá pegando nessa tá indo quase nessa levada olha lá vai sai daí o Big Boy partiu pra cima o Albert e passou no vazio vem lá agora o Big Boy numa boa reação pode ser um bom momento será que ele consegue foi na primeira já não perde tempo vem pra segunda vem pra segunda com sucesso quer mais uma quer a terceira pra fechar o pacote vem pro Bulldog agora outra queda dura aplicada agora pelo Big Boy de cara no tablado o Albert o mito vai pra parte mais alta do ringue agora o Big Boy Renato Dias será que ele vai voar de lá de cima ele vai pular lá de cima olha isso mico no close line o mico do cangaço o mico do cangaço agora ele é mico agora é mico ele vai tentando se levantar ele tá procurando as cordas ali pra se apoiar olha aí o fortíssimo o Big Boy pegou agora e faz aquela alavanca novamente olha joga ele novamente na lona a coisa tá ficando feia pra ele testa dura tá realmente difícil a situação do mito do cangaço que daqui a pouco meu amigo vai tá só o bagaço se não conseguir reagir é verdade olha o Big Boy subiu de novo com a testa enchei no peito e um dois e três termina o combate e o vencedor na luta Big Boy do mito e o do mito Transcrição e Legendas Pedro Negri